E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Tarsísio Apolo, para mais uma dica aí de informática, tecnologia, na verdade um mini tutorial hoje sobre o torrent, tá? Então muita gente me pergunta como é que faz para baixar filme, baixar alguns jogos, programas de computadores e afim, né? Várias outras informações que você pode encontrar aí no servidor do torrent. Então, como eu falei, o torrent, ele na verdade é um servidor, um local na internet, onde você pode estar baixando, né? De forma aí rápida, prática, alguns arquivos, como por exemplo de filmes, lançamentos de 2017, Logan, Piratas do Caribe, né? A Vingança de Salazar, O Último Cavaleiro de Transformers, esses filmes mais recentes que acabaram de sair, digamos assim, do cinema, que não tem alguns aplicativos aí de séries, né? Como, não vou falar nomes aqui, mas alguns aplicativos de séries, não atualizam muito rapidamente os filmes. Então você pode estar fazendo o seguinte, então eu vou pegar aqui, ó, abrir o navegador e vou digitar assim, ó, Torrent, tá? Apertei Enter e a primeira opção aqui que vai ter, pra mim, ó, tá? A primeira opção no site oficial aqui do Torrent, eu vou clicar, beleza? Exatamente no primeiro item, né, que é realmente do Torrent, é bom sempre você baixar no site oficial. Aqui, tem a opção, ó, descarregue o Torrent para Windows. Se, no caso aí, for outra plataforma que você utilizar, por exemplo, Android ou Linux, aí você pode clicar aqui e escolher. Eu vou clicar em Windows, né? Vou verificar aqui, eu vou baixar essa opção aqui de Torrent, não vou querer nem essa, nem essa, porque tem que pagar também, né? Essa opção realmente é uma opção gratuita. Então, descarregue o Torrent para Windows. Quando você clicar aqui, pessoal, ele vai começar a fazer o download. Vai mostrar, né, essa mensagem aqui pra você. Este tipo de arquivo pode danificar seu computador. Não se assuste. Aperte em Manter e ele vai fazer o download. Eu vou apertar aqui em Descartar, porque eu já fiz o download, né, pra adiantar o vídeo. Então, vai ficar aqui a barrinha depois, né, carregando. Quando carregar, você pode apertar aqui mesmo, ou você abre o Windows Explorer, e você já pode vir aqui, ó, onde tem Downloads, você vai procurar aqui o item Torrent, tá? Então, eu posso clicar duas vezes pra abrir aí o arquivo executável, o aplicativo, na verdade, cerca aí de 2 MB, né? Então, só aguardar um pouco que a gente vai ver ele abrir aí o instalador. Então, pessoal, logo em seguida, vai apresentar aqui pra você, bem-vindo ao assistente de instalação Torrent. Então, vou clicar aqui em Próximo. Próximo. E eu concordo. Aqui, você pode desmarcar alguma que você quiser, criar, entrada no menu Iniciar, criar ícone de inicialização rápida, e criar um ícone na área de trabalho. Eu vou deixar as três marcadas e vou apertar o Próximo e Finalizar. Então, depois disso, ele vai... Fazer alguns mensagens e vai aí... Abrir o nosso querido programa do Torrent, que é essa janela aqui, tá? Então, inicialmente, eu não vou abrir nada. Eu vou fechar ele aqui, ó. Vou fechar. E aqui embaixo, ó. Tá vendo que ele vai ficar ainda baixando algumas atualizações ou fazendo alguma atividade. Então, eu vou clicar nele com o botão direito e apertar em Sair, tá? E eu vou apertar também aqui em Sair. Agora, perceba que ele tá aqui na minha área de trabalho, ó. Tá? Ele tá aqui, organizado aqui na minha área de trabalho. Eu vou deixar ele aqui quietinho e vou abrir, novamente, o navegador. Vou abrir outra aba e vou pesquisar, por exemplo, aqui, ó. O Homem-Aranha de Volta ao Lar. E no final, eu vou colocar Torrent. Tá? Então, qualquer programa, qualquer filme que você quiser colocar, quiser pesquisar, você coloca o nome do filme seguido da palavra Torrent. Tá? Então, vai aparecer aqui várias opções. Então, Homem-Aranha, eu vou vir aqui nessa primeira opção aqui. De site. Você vai ver que tem outros filmes aqui, ó. Por exemplo, Annabelle 2. It a Coisa. Talvez não estejam aí com imagens boas. Mas você pode até clicar. Vamos ver aqui, por exemplo. É, vamos ver Annabelle. Só tem que ter cuidado com essas propagandas, tá? Então, de vez em quando você clica a primeira vez, abre e acaba abrindo outra coisa. Então, aqui, ó. É o seguinte, ó. Qualidade do áudio. Ó. Abre várias coisas aqui e você só vai fechar. Tá? Não é vírus. Essas questões aqui, que você vai clicando na página aí e vai abrindo outras abas, são realmente propagandas que eles colocam, né? Pra que você acabe comprando ou vendo algum produto a mais. Então, aqui, ó. Qualidade do vídeo e do áudio estão 8. Então, significa que a qualidade do filme ainda não tá a máxima possível. Então, é sempre bom que você espere mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui de novo, ó. É... O Homem-Aranha, pra vocês verificarem. Tá? Então, aqui embaixo vai ter, ó. Qualidade do vídeo. Fecha de novo. Qualidade do áudio, 10 e 10. Formato MKV. Formato aqui tem a duração do filme, lançamento, 2017 e tal. E lá embaixo, aqui um pouco mais embaixo, aí tem dual áudio. E vai ter aqui as resoluções 720p ou 1080p. 720p ou 1080p. O 1080p, geralmente, é mais pesado, né? Então, vai ter uma capacidade, um tamanho maior que vai ocupar no seu disco aí. Então, o que você quiser baixar aqui. Por exemplo, eu vou baixar ou, por exemplo, o MP4. Se você quiser, você pode baixar. O MKV, geralmente, pra mim, tá realmente me satisfazendo. Então, eu vou clicar aqui em Download. Nesse momento, você repara que ele já abre aqui o Torrent. E aqui você pode escolher o diretório, ou seja, as pastas, onde você pode salvar o arquivo. Eu vou deixar em Downloads mesmo, mas se você quiser, você clica aqui. E vai procurando onde você quer, ou na área de trabalho, ou enfim. Eu vou fechar. Eu vou deixar aqui em Downloads. Aqui, você vai perceber que vai carregar aqui vários itens que você vai estar baixando. Então, você vai estar baixando aqui um vídeo, né? Do Comando Torrent, que é do site do pessoal aí. 7,40 MB. E o filme aqui, ó. 2,38 GB do Homem-Aranha. Normalmente, eu não desmarco nada, porque esses sites, esses arquivos que estão aqui, ó. Sem formato específico, são formatos de arquivos de legenda e de áudio. Então, eu não apago. Eu aperto só em OK. E a partir desse momento, você vai começar a fazer o download aqui, ó. Vai estar mostrando aqui no Torrent 1. Aqui, sempre aqui vai mostrar os downloads. E vai aqui, mostrar a taxa de downloads, a velocidade, que no caso aqui está pouca ainda. A velocidade de upload. E o tamanho do arquivo. E, no caso aí, um tempo estimado, né? Um tempo estimado que você vai baixar, terminar de baixar o arquivo. Quando ele terminar, basta que você dê dois cliques nele aqui. Provavelmente, ele vai abrir aqui, ó. Na sua área de trabalho, na pasta de downloads. E você vai ver aqui, ó. Homem-Aranha, de volta ao lar. Você pode abrir ele aqui, ó. Verificar. E o maior arquivo que tiver aqui, vai ser o filme que você selecionou, que você baixou, né? Você pode só dar uma conferida aqui, ó. No filme, deixa eu maximizar. E vou aumentar aqui o filme rapidinho, pra eu ver se realmente tá funcionando. Então, beleza. Pessoal, vocês viram que o filme está tudo ok. A imagem e o áudio estão perfeitos. Então, realmente, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Vou cancelar esse arquivo aqui. Que eu já fiz o download, tá? Foi só pra mostrar pra vocês. Então, façam aí na sua casa. Tem também a Android. Tem o aplicativo no Android do Torrent. Você pode instalar aí. Assiste o filme. Depois, se você quiser pagar, vai assistir outro. E assim vai, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E tchau, tchau. E aí